De todas as emoções positivas, a gratidão parece ser uma das mais importantes para o nosso bem-estar geral. E para falar sobre gratidão, eu escolhi como imagem de fundo esse carro viajando por uma estrada no começo da manhã, porque é tão bom viajar conversando com alguém que a gente gosta. E eu quero que essa série comece assim, como uma conversa muito agradável e que no final de cada episódio a gente possa se sentir sempre melhor e, por que não, sentir gratidão por essa experiência. Sim, porque a gratidão nos ajuda a manter o foco naquilo que nós temos e não naquilo que nos falta. Ela direciona a nossa atenção para o que é bom, em vez de ficarmos nos debatendo com as queixas que temos. E já está mais do que provado que ter gratidão é fundamental para relacionamentos saudáveis. É como se ela fosse uma espécie de cola que fortalece os vínculos. Talvez você não saiba, mas casais em que os parceiros sentem pouca gratidão têm 50% mais chance de se desfazer após os primeiros seis meses do que aqueles em que os níveis de gratidão são mais elevados. É natural que todos nós queiramos ser apreciados pelas pessoas com as quais convivemos, nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas, nossos parceiros. E ser grato é uma ótima maneira maneira de expressarmos o quanto apreciamos e somos apreciados. Mas o fato é que a gratidão é uma habilidade. Ela parece ser uma coisa muito natural, mas não é. Muita gente não sente gratidão. Porque ser grato implica em ter a capacidade de reconhecer o quanto somos apoiados ou aceitos pelas outras pessoas. Gratidão é coisa que se aprende e se desenvolve como qualquer outra habilidade humana. Assim como o músculo, quanto mais praticamos a gratidão, mais forte ela se torna em nós. Mas não basta nos sentirmos gratos, precisamos expressar o que sentimos. Sim, porque as pessoas que convivem conosco não podem ler nossas mentes. Então não suponha que elas já sabem o quanto você é grato por elas. De vez em quando, nós precisamos dizer a essas pessoas. E quanto mais fazemos isso, mais fortes se tornam as conexões que temos com elas. Porque ser grato estimula as áreas do cérebro responsáveis pela empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas. Estimula a região responsável pela capacidade de tomar decisões e a área onde se localiza o controle dos impulsos e a regulação das emoções. Além disso, quando expressamos gratidão, nossos batimentos cardíacos desaceleram e as partes do cérebro que regulam a ansiedade e a depressão são impactadas positivamente. Ser grato aumenta nossos níveis de tranquilidade, bem-estar e entusiasmo. E ao mesmo tempo inibe emoções dolorosas como a solidão, o arrependimento e a inveja, que é incompatível com a gratidão. Quando somos gratos, nossas perspectivas se ampliam, percebemos melhor tudo o que recebemos e conseguimos ver a vida como um espaço para o nosso crescimento pessoal e o crescimento coletivo. Sim, porque a gratidão nos impulsiona a não vivermos apenas para nós mesmos. Por isso, alguns filósofos consideravam a gratidão como a mãe de todas as virtudes. Ela conecta as pessoas de uma maneira que é benéfica para todas as partes, numa relação de apoio mútuo, que pode crescer e se desenvolver ao longo do tempo. Quando estamos entre pessoas pelas quais sentimos gratidão, nos sentimos despreocupados, livres. Mas, como tudo na vida, é preciso expressar gratidão na medida certa. Por exemplo, nem sempre quando você se sente grato, isso significa que você precisa retribuir com alguma coisa. Não. Existem pessoas que se sentem na obrigação de retribuir todos os favores e gentilezas que recebem. É como se elas quisessem imediatamente compensar a outra pessoa pelo que ela fez. E isso costuma gerar sentimentos negativos, porque fica parecendo que você não quer dever favores, ou não confia nos outros, ou não quer muita aproximação. Note que gratidão e recompensa são coisas diferentes. A gratidão é leve, positiva, é um sentimento prazeroso de sentir e de expressar. Já a recompensa tem muito mais a ver com obrigação, uma forma de se livrar de um débito. Então, nem sempre você precisa presentear as pessoas pelas quais sente gratidão. Outra questão importante sobre o sentimento de gratidão é que, apesar de devermos ser gratos por todas as pessoas que nos ajudaram na vida, que contribuíram para o nosso crescimento, seja em que área for, nunca devemos nos esquecer do quanto nos esforçamos pelas nossas próprias conquistas. Então, seja grato por quem te ajudou, mas nunca subestime o valor do seu trabalho duro. Note que a gratidão não nos rebaixa. Ela é um sentimento maduro, benéfico para quem a sente e para quem a desperta, justamente porque ela se opõe aos nossos piores traços. Ela se opõe à nossa tendência de querer levar vantagem, de querer controlar tudo, de cultivar pensamentos negativos. Por isso, a gratidão está associada à maturidade emocional, a capacidade de criar laços profundos e positivos. Existe uma fábula de Exopo que fala sobre um escravo que retirou um espinho que estava encravado na pata de um leão. Algum tempo depois, o escravo e o leão foram capturados e o escravo foi jogado para o leão. O animal estava com fome e rugia muito alto, mas quando reconheceu seu benfeitor, ficou manso e passou a lamber as mãos do amigo. Exopo encerra a fábula concluindo que a gratidão é sinal de uma alma nobre. Realmente, de acordo com o psicólogo Philip Watkins, pessoas que conseguem sentir gratidão com frequência tendem a pensar que a verdadeira felicidade não está nos seus bens materiais, mas em outras coisas, como nos relacionamentos em que elas se sentem preenchidas. Não quer dizer que elas não pensam em dinheiro. É claro que toda pessoa adulta precisa se ocupar da sua vida financeira, mas elas entendem que o dinheiro é apenas um recurso. Quando alguém começa a escrever um diário de gratidão, um diário em que ela escreve todos os dias pelo menos uma coisa pela qual ela é grata naquele dia, ela começa a se sentir mais conectada ao mundo. E faz todo sentido. Se você parar para perceber, quando dizemos obrigado a alguém com sinceridade, nós nos sentimos melhor só por dizer esse obrigado. Então, se você quer cultivar o hábito da gratidão e não sabe por onde começar, comece com um diário de gratidão e registre todos os dias pelo menos uma coisa pela qual você é grato. Você vai perceber que com o passar do tempo, seu olhar se tornará muito mais generoso para as coisas que acontecem no seu dia a dia. Seu comportamento se tornará mais generoso e as pessoas no seu entorno também vão começar a se relacionar com você de uma maneira muito mais positiva.